Uma citação bonita de Santo Agostinho, lá no livro dele as confissões, Santo Agostinho diz assim, olha esse é um livro que vale a pena ler viu, Santo Agostinho, por que ele chama de confissões? Ele confessa a vida dele, os pecados dele, como é que ele se converteu, é um clássico né? Ele fala, eu julgava que a continência, a continência quer dizer o autocontrole, não é a continência de... É o autocontrole, eu julgava que a continência dependia de minhas próprias forças, forças que eu não conhecia em mim, aquilo que eu falei, fica lutando sozinho, você não consegue, olha o que Santo Agostinho já dizia, e eu era tão insensato, que não sabia que ninguém pode ser continente, continente ou seja, ter autocontrole, ter autodomínio, se vós, vós quem? Deus, lhe concedeis, se Deus não me concede a força, Santo Agostinho diz, eu entendi que eu não tenho força, e sem dúvida, me teríeis concedido, se com gemidos interiores, vos ferisse os ouvidos, então tem que ferir os ouvidos de Deus Senhor, dai-me força, a tua graça, a tua bênção, para eu vencer esse problema, eu vencer esse pecado, eu vencer esse vício, ele fala, sem dúvida, me teríeis concedido o quê? A graça, se com gemidos interiores, vos ferisse os ouvidos, e com firme fé, pudesse em vós, pusesse em vós, a minha preocupação, Santo Agostinho entendeu, sem a graça de Deus, não é possível, por isso que ele é chamado pela igreja, o doutor da graça, cada santo doutor da igreja, recebe assim, espécie de um título, né? Por exemplo, Santo Afonso de Ligore, doutor da moral, Santa Teresa d'Ávila é mística, né? Santo Agostinho é o doutor da graça, por quê? Porque Santo Agostinho percebeu, que sem a graça de Deus, não vai, tanto é que aquela frase dele, né? O que não é possível a natureza, é possível a graça de Deus, olha que bonito, o que não é possível a natureza, a força da natureza, é possível quando você tem a graça de Deus, agora, como é que você tem a graça de Deus? Rezando, confessando, comungando, meditando, lendo a palavra de Deus, aí você tem a graça de Deus, a graça de Deus não cai do céu assim ó, de paraquedas não, a gente tem que buscar a graça de Deus.